Já chegaram com o quadradinho de oito Já mandaram você arrastar rabar no chão Mas eu chego com um conceito novo Que vai ser o novo hit do verão Já chegaram com o quadradinho de oito Já mandaram você arrastar rabar no chão Mas eu chego com um conceito novo Que vai ser o novo hit do verão Lá no VP as mina tá dançando Mandando a pulsada do meu esquadrão No interior todo já tá tocando Falta agora explodir no Brasilzão E aí WD, bora pulsar? Bumbum que pulsa, pulsa, pulsa Pulsa, pulsa, pulsa E me faz delirar Bumbum, bum, 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 bum Lá no VP as mina tá dançando Mandando a pulsada do meu esquadrão No interior todo já tá tocando Falta agora explodir no Brasilzão E aí WD, bora pulsar? Bumbum que pulsa, 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 pulsa E me faz delirar Bumbum que pulsa, 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 pulsa E me faz delirar Boa 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 Bo